Tem nuvem daquele lado, sol daquele outro e uma brisinha. Será que pode virar ventania? A gente vai saber agora, porque você tá no Onde Investir. E eu vou te contar tudo o que tá previsto pra esse mês no clima dos investimentos. A gente vai começar pela renda fixa, o tesouro e os seus amigos. E a previsão pra essa classe de ativos é sol a pino. Pra quem investe em renda fixa, a gente segue naquele mesmo cenário dos últimos meses. Climão tropical de milhões por conta da alta da taxa Selic. Você já sabe, né? Juros mais altos significam títulos com melhores retornos na renda fixa. Os famosos IPCA+, vão continuar te ajudando a proteger o patrimônio da frente fria que ameaça todo o mundo, que é a inflação. Enquanto isso, os títulos atrelados ao CDI, ou a nossa taxa básica de juros, a Selic, seguem se beneficiando da alta de juros que tá acontecendo, sendo implementada pelo Banco Central, e elevam a rentabilidade da sua reserva de emergência. Ou daquele dinheiro que você deixa rendendo em liquidez, procurando oportunidades. Agora, vamos pra Bolsa Brasileira. A previsão aqui é sol dando uma saidinha. Com os preços ainda descontados, a nossa Bolsa segue atrativa. As nossas ações ainda seguem relativamente baratas. Especialmente se a gente compara com outros países emergentes, ou com a gente mesmo aqui, lá no passado. Mas esse raio de sol ainda tá, tipo, entre nuvens. Isso porque o aumento da aversão ao risco global, a alta de juros sendo implementada também lá nos Estados Unidos, a proximidade das nossas eleições e o risco fiscal chegando mais perto, acabam, enfim, dando essa visão de sol entre nuvens e cautela adiante. Pois é, gente. Olha lá aquela nuvem. Tá parecendo um fluxo meio negativo, né? Pois é, as preocupações de curto prazo podem acabar fechando tempo para os investimentos mais voláteis e arriscados, como a própria Bolsa. Então, a gente recomenda posições mais defensivas e menos dependentes de ciclo de crescimento econômico. Por exemplo, então, empresas do setor elétrico, de saneamento ou de consumo essencial. E você pode conferir todas as nossas recomendações em linha com essa nossa visão, lá na Reconnect. Ou, se você quiser delegar essa tarefa, você tem também a opção de investir em fundos de investimento em ações ou multimercado, que também tem lá muita informação na Reconnect. Isso porque, pensando lá no futuro, a gente segue otimista com o potencial desse investimento a longo prazo. Por isso, a gente aumentou a exposição à Bolsa Brasileira nesse mês para os perfis com o horizonte de investimento mais longo, por meio de fundos multimercado. Agora, vamos lá para a Bolsa Estrangeira. Nessa, a previsão do tempo é tudo meio nublado, né? Você aí, do outro lado da tela, já sabe que os juros altos resultam no quê? No freio na atividade econômica e na redução do preço justo das ações, né? Que a gente sabe que quando a gente tem que trazer a valor presente, aqueles fluxos esperados dos lucros das empresas, quanto maior a taxa de juros, menor esse número final. Pois é, o recente movimento de alta de juros nos Estados Unidos trouxe uma frente meio fria para as Bolsas Estrangeiras, principalmente as americanas. Mas a queda no preço das ações trouxe a principal Bolsa Americana de volta para o patamar histórico, de acordo com aquela métrica de preço-lucro. Ou seja, no bom português, gente, a Bolsa Americana ficou mais barata. Então, o momento agora pode ser, sim, um bom ponto de entrada para o investidor que ainda não se expôs ao mercado gringo. Mas o movimento tem que ser feito com cuidado, porque a incerteza atual deve seguir presente, como a gente pode ver por essa ventania toda. Lembrando que a gente recomenda parte do patrimônio de quase todos os investidores, menos aqueles muito, muito conservadores, com um horizonte de investimento muito curtinho, mas que deve estar em investimentos internacionais. Porque os investimentos internacionais, principalmente aqueles que estão atrelados a moedas fortes, como o dólar, eles podem te proteger de eventos puramente nacionais, como as nossas eleições. Movimentos também de mercado internacional, como incertezas geopolíticas, que fazem todo mundo correr para os ativos considerados mais seguros. Além de te dar a oportunidade de investir em setores que ou nem existem por aqui, ou ainda são muito incipientes. Apesar de todo esse bololô, ventania, tsunami nos investimentos, ainda é super importante pensar em investimentos internacionais no longo prazo. E é nesse tom que a gente entra nessa seguinte classe de ativos, renda fixa internacional, cuja previsão do tempo é sol entre nuvens. Mais uma vez, eu vou falar aqui que os juros estão subindo no mundo. Pois é, gente, por quê? Porque esses juros subindo aumentam a atratividade da renda fixa gringa, que inclui muito mais opções de ativos do que aqui, tem maior liquidez e te oferecem estratégias que podem ser exploradas por grandes gestores de fundos de investimento. Ou seja, esse pode sim ser um bom momento para adicionar esse tipo de investimento na sua carteira. Mas, gente, lembrando, tá? Com cuidado, respeitando o seu perfil de investidor, tá bom? Agora, gente, vamos entrar no detalhe de como a gente aplica essa previsão do tempo, olhando para cada perfil de investidor. Na tela, você vai poder ver os detalhes do balanço que a gente fez do clima para cada tipo de investimento. Então, conta pra gente nos comentários quais alocações se encaixam melhor no seu objetivo e perfil atuais. E se você ainda não sabe o seu perfil de investidor, não precisa se desesperar. É só correr lá para a Reconect. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, gente, para quem gosta de mais detalhes, eu vou falar brevemente o que rolou no último mês que fez a gente determinar essas previsões do tempo e essa alocação para cada perfil de investidor. Começando pela inflação, pelos juros e por um agravante, uma possível recessão. Esses foram os principais temas por trás dos movimentos de mercado no mundo e das nossas recomendações de investimento. Pois é, gente, isso porque a economia americana começa a mostrar sinais de perda de fôlego e o tempo está começando a fechar, indicando uma possível recessão adiante. Isso porque o país enfrenta a maior inflação nos últimos 40 anos e o FED, o Banco Central americano, já começou a subir os juros e deixar muito claro que só vai parar quando a inflação ceder. Enquanto isso, o restante do mundo desenvolvido também enfrenta essa tempestade iminente. Isso impacta a confiança dos consumidores, dos produtores, dos investidores, ou seja, de todo mundo. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, a gente tem a China relaxando as medidas contra a Covid-19, mas ainda com um caminho de recuperação que não vai ser fácil. Ou seja, o gigante asiático deve crescer menos do que o previsto esse ano. Gente, mas e aqui no Brasil, que finalmente eu consegui achar nesse mapa complicado aqui do lado esquerdo? A gente vai bem obrigada, principalmente quando a gente olha para a atividade econômica. Acontece que a gente está, sim, sofrendo com a inflação e os juros em alta por aqui também. Mas o sol está brilhando até um pouco mais. A nossa economia foi impulsionada na primeira metade desse ano por uma combinação de fatores, incluindo, por exemplo, a recuperação do mercado de trabalho na esteira da normalização da economia. Mas como nem tudo são flores, a gente tem enfrentado um velho conhecido. O risco fiscal. Porque sabendo que esse clima bom não vai durar muito, porque ele também depende de diversas transferências de renda que o governo implementou nessa primeira metade do ano, a classe política decidiu pelo aumento de gastos. Assim, o movimento em Brasília sobre exceções às regras fiscais para acomodar maiores gastos nesse ano e a perspectiva de que eles podem se tornar permanentes acabaram reacendendo a luz amarela sobre as nossas contas públicas no longo prazo. Essa deterioração da percepção de risco contribuiu para o real, a nossa moeda aqui, voltar para as piores moedas emergentes. Também para as expectativas sobre o patamar dos juros lá no futuro voltarem a subir e a Bolsa Brasileira a sofrer. Ufa, até cansei, mas eu acho que eu dei um panorama bastante completo aqui do cenário e dos seus investimentos, né? Mas e aí, a previsão te ajudou a se preparar? Faça chuva ou faça sol, a Rico continua aqui para você sair da boa. E se você quiser saber ainda mais, acompanha as nossas redes sociais e vai lá na Riconect ver todo o nosso conteúdo. Eu fico por aqui, até a próxima previsão do tempo. E aí